Olá, hoje é 9 de maio, direto da sessão da Câmara, nós vamos conversar com o vereador Silvio a respeito das proposituras que foram aprovadas nessa noite, começando por uma que diz respeito à saúde mental dos guardas da Guarda Civil Municipal de Botucatu, você está pedindo atendimento, um apoio psicológico, psiquiátrico para esse público. Olá, Adriana, cordiais, saudações, boa noite. Sim, realmente, no ano passado nós fizemos um requerimento similar a esse, quando eu mandei o requerimento para as forças de segurança, todas elas, polícia militar, polícia civil e guarda civil municipal. As respostas foram simpáticas, favoráveis, mas sem aquele advento de realização, meio que seguindo aquilo que já existe. Convenhamos, a atividade do GCM, do guarda civil, de todos os profissionais das forças de segurança é muito estressante, resultados a toda hora, muito estresse, muita pressão e nós vimos que existe uma oportunidade dentro do âmbito municipal, as próprias secretarias de saúde, com a secretaria de segurança, pensar em alternativas, de tal sorte, de tal forma que os nossos GCMs, que fazem um trabalho maravilhoso, cuidando de todos nós, tenha esse serviço. Basicamente, serviços de atendimento psicológico, de núcleos de saúde mental, psicologia, e a psiquiatria, para que nós tenhamos cada vez mais profissionais motivados, resilientes, fortes, combativos e continuando fazendo um trabalho maravilhoso. Também nessa área de segurança, mas que esbarra aí na educação, você pede um sistema de monitoramento nas salas de aula das escolas municipais, públicas, né? Exatamente. A gente percebe que algumas escolas particulares, essa já é uma prática. E convenhamos, hoje em dia, com o advento da tecnologia, das facilidades, eu entendo ser muito possível, muito possível, a secretaria de educação começar a estudar o assunto, iniciar para projetos pilotos, poucas escolas e levar o monitoramento à distância, porque isso, acho que todo mundo ganha, o professor vai ganhar, o aluno vai ganhar, os pais dos alunos vão poder acompanhar os seus filhos, né? E hoje existem recursos, sistemas que facilitam tudo isso. Então, é mais uma daquelas relações custo-benefício, que realmente vale a pena, o payback existe, e a gente sugere exatamente isso. Na área da educação, você apresenta uma demanda, hoje, que seria que as escolas de ensino médio, no ensino médio, tivesse um curso, atividades extracurriculares de empreendedorismo. Comenta um pouquinho isso para a gente. Eu tenho o hábito de pesquisar algumas boas práticas, então eu trago requerimentos que têm qualidade de conteúdo e vejo esse muito forte na questão do empreendedorismo. Vi, por exemplo, que a cidade de Mogi das Cruz já faz um evento similar. Então, o que a gente pede? A gente pede que se realize um esforço, análises, e que nós tenhamos para o ensino médio um curso extracurricular com foco no empreendedorismo. Tenho certeza que os alunos irão ganhar com mais desenvolvimento de competências, as empresas, mas, principalmente, a questão da pessoa se conhecer, se autoconhecer e começar a mirar uma profissão, inclusive, para atuar de maneira empreendedora por si só. Eu acho que a cidade ganha, as crianças, os jovens ganham e, principalmente, a gente traz um diferencial na questão educacional, porque é um assunto que tem tudo a ver com a educação. Agora, para a gente encerrar, vereador, duas proposituras na área de estrutura, de infraestrutura. Vamos começar falando sobre a dos bueiros lá, das canaletas. É, na realidade, eu estive em loco. Eu acho que existe uma dobradinha muito bacana que nós fazemos com as pessoas. E lá existe uma situação comum, recorrente, de acúmulo de areia. Então, a gente pede para que a Secretaria de Infraestrutura avalie os bueiros, porque é uma área que, quando chove, acaba tendo enchentes, alagando. E, talvez, essa seja uma oportunidade de melhoria. E a segunda é lá, entre os bairros Jardim Vista Linda e Jardim Piabiru, onde nós vimos uma oportunidade muito grande relacionada à segurança. Existe uma praça perto da escola, caminho do campo do Brasil da Vila Maria. É uma praça pública, as crianças estão andando no meio da rua e a Prefeitura precisa dar um jeito naquela situação. O requerimento traz muita informação sobre isso. Requerimentos de várias naturezas, de vários bairros da cidade, você pode acessar no site da Câmara ou acompanhar aqui sempre o trabalho na TV. A gente se encontra. Esse foi o direto da sessão de 9 de maio.